Muito bem, estamos de volta e retornamos com um recado para você da Sobreira Móveis. Fevereiro a Sobreira Eletromóveis vem com liquida fantástico, preços e prazos imperdíveis, confira! Muitas chuvas, que tal uma lavadora Electrolux faz tudo, olha isso, 12 sem juros nos cartões de 179 reais! Focão Miller Fratello, mesa de vidro, olha isso, 12 parcelinhas de 91,65 nos cartões! E imperdível jogo de mesa angélica com 6 cadeiras, 12 parcelinhas de 115,83 sem juros nos cartões! Olha o roupeiro, vergue, duas portas de correr, 1539,12 sem juros nos cartões de 128,25! Você está pensando que é sonho? Não é sonho, olha isso, cama portal, fauna, apenas mensais de 116,58 nos cartões! Liquida fantástico da Sobreira Eletromóveis ainda tem toda a linha de móveis, estofados, painéis e uma mais nove sem juros no carnê! Vem aproveitar! Bom, já está no jeito, vou entrevistar, neste momento, por videoconferência, o diretor de Polícia Civil do Interior, o delegado de Polícia, Dr. Thiago Flores. Enquanto só coloca a imagem dele aí, solta um VT rapidinho do Supermercado Canaã. Supermercado Canaã. Aqui você encontra açougue, hortifruti, padaria, lanchonete e muitas promoções. Um atendimento que você merece! Para facilitar suas compras, contamos com o Cartão Fidelidade Supercompras Canaã. Porque economizar com o Supermercado Canaã é bom demais! Avenida Canaã, Setor 2, telefone 3536-1197. Agora sim, vou entrevistar por videoconferência, quero agradecer a ter aceito o convite, o delegado de Polícia do município de Ariquemes, na realidade, o diretor de Polícia do Interior. Tem uma missão muito grande aí pelo estado de Rondônia, o delegado de Polícia, Dr. Thiago Flores. Dr., obrigado por aceitar o convite, é uma honra, boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Ricardo, boa tarde aos telespectadores do Bronca. Uma honra, novamente, aproveitar aqui a oportunidade e participar do seu programa. Bom, assumiu a missão recentemente, lhe entrevistamos e já pela estrada, nós temos imagens aqui, o senhor tem percorrido o interior do estado de Rondônia, visitado as delegacias, conversado com os delegados e os delegados regionais, uma missão realmente não fácil, porque realmente você tem que se dedicar também às operações que você tem acompanhado, comandado também, e ainda dá essa assistência e, segundo informações, novidades pela frente para a Polícia Civil. Verdade, Ricardo, uma missão muito complexa, que exige muita responsabilidade, mas que me deixa também com o sentimento de estar sendo prestigiado pelo governo do estado, né, mandar um abraço ao nosso governador, Marcos Rocha, que inclusive está na cidade, né, ele está na cidade aqui, está na prefeitura, nesse exato momento, né, eu tenho a informação que ele está lá. E a oportunidade que eu estou tendo de aproximar ainda mais dos meus pares, né, dos delegados de polícia, dos agentes de polícia, dos escrivães, dos datroscopistas, dos peritos, dos médicos, legistas, uma grande família da Polícia Civil, que não mede esforços para, no seu dia a dia, melhorar a segurança pública do nosso estado. E, desde quando nós assumimos, né, a função, já vai agora dar quase um mês, não deu um mês ainda, nós já percorremos mais de 3 mil quilômetros, Ricardo, entre viagens, né, ao interior, à cidade de Porto Velho, e ainda falta nos deslocarmos ali para 429 e para a região de Guajaramirim, que nós vamos fazer agora, no final do mês de fevereiro ainda. Então, eu estou tendo a oportunidade de conhecer a realidade das delegacias de polícia e das demandas que os policiais civis estão apresentando para que a gente consiga, junto ao nosso diretor-geral da Polícia Civil, para o Dr. Samir, melhorar, né, as condições estruturais, administrativas e até tecnológicas, para que possamos produzir, cada vez mais, uma investigação célere e com resultados, né. A Polícia Civil tem essa finalidade, identificar o autor do fato e deixar clara a materialidade delitiva, a materialidade do crime e entregar ao Poder Judiciário o autor do fato, para que lá, no Poder Judiciário, ele possa sofrer aí as consequências da legislação penal. Então, esse é o nosso objetivo, coordenar todas as investigações mais complexas do interior do estado de Rondônia e ficar por dentro das demandas, seja físicas, estruturais ou administrativas, de toda e qualquer delegacia aqui do interior. E nisso, a gente fica acompanhando, né, investigações em curso e que estão na iminência de ser deflagradas, como foi a de hoje, aqui na nossa cidade, né, como será em breve outras, tanto aqui na nossa região, como também ali na região central, central do estado. Então, nós estamos bastante felizes, né, com essa possibilidade e voltando para a nossa casa, sendo bem recebido pelos colegas. Bom, a vantagem, como se citou, que o governador está com sede, realmente, de combater a criminalidade. E isso facilita muito, né? Facilita, né? Ele tem uma visão já solidificada da segurança pública, né, é um coronel da Polícia Militar, Então, ele já tem enraizado aí esse sentimento pela segurança pública. E acredito no trabalho que ele vem feito, na melhoria que ainda pode vir nessa reta final do mandato, porque ao lado da pandemia, que é essa luta incessante que o governador tem travado, né, para diminuir os efeitos, os prejuízos da pandemia, tem que se preocupar também com a segurança, né? Porque na pandemia a bandidagem também se cria, né? Então, nós temos que ficar atentos à evolução do crime, para que a gente possa dar uma resposta efetiva e célebre, né, rápida, à nossa sociedade. Como está a estrutura aqui em Ariquemes, o Tiago? Observe uma união muito forte entre você, o doutor Ricardo, os delegados, o próprio Rodrigo Camargo, né, se desdobrando, um apoiando o outro. Como é que está Ariquemes? Olha, aqui a relação harmônica entre os servidores nunca esteve tão boa, né? Então, a relação entre os delegados, os demais componentes das unidades, né, os agentes, os escrivães, os gastroscopistas, tem sido realmente salutar. A relação boa também com a perícia, né, nós sabemos que a perícia, os peritos, recentemente eles saíram de dentro da polícia civil e criaram uma autarquia independente. Eles não são mais vinculados à polícia civil, eles criaram a Politec. Em outras regiões do Estado, ficou uma rusga aí entre a polícia civil e a Politec. Aqui em Ariquemes, graças a Deus, isso não acontece. A relação é muito amistosa, é muito de parceria entre os delegados e o polícia, principalmente, os peritos e também os médicos legistas, né, que trabalham no INL. Então, eu posso assegurar que essa harmonia entre os servidores que compõem a segurança pública aqui dentro da polícia civil, favorece a qualidade das investigações. Não é por outro motivo, Ricardo, que a instrução do inquérito policial, ela tem sido tão bem elogiada pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. A maioria dos pedidos de prisões que são efetuados aqui por parte da delegacia são deferidos, são aceitos pela justiça porque eles compreendem esse trabalho harmônico que está sendo feito na investigação entre investigadores de polícia, a prova técnica e o delegado. Então, quando você tem essa harmonia que ela é revelada dentro do inquérito, o resultado da investigação é qualificado e, com isso, a possibilidade de desvendar o autor de um crime e entregá-lo à justiça aumenta. Então, estou muito feliz por isso também, saber que a relação está tão boa aqui entre nossos servidores. E também com as demais instituições, a polícia militar, que sempre é considerada a co-irmã da polícia civil, elas se complementam, essas duas instituições. A relação está muito boa também, houve a mudança recente do comando aqui na nossa cidade, assumiu agora o bispo, o comandante, antes era o Brancalhão. A relação sempre foi muito boa, o serviço velado da P2, da PM, muito atencioso, o Petran, o corpo de bombeiros, os agentes penais agora, com a questão presídio, sempre aumentando ainda mais as suas participações nas questões de segurança pública. Eu posso dizer que, realmente, esse entrelaçamento harmônico das instituições tem resultado em grandes operações aqui na nossa cidade. E outras virão, Ricardo, em breve, muito em breve, nós teremos deflagrações aqui de operações não só na cidade de Ariquemes, como na região do Vale do Jamarim. Bom, você falou do bispo agora em a pouco, que é o comandante do sétimo BPM, é um filho da terra, viu? Estudou em escola pública aqui no município de Ariquemes, tinha o sonho de ser policial militar e hoje major comandante do sétimo BPM. Pois é, é uma história de vitória, né? Um Ariquemense da terra que teve as dificuldades como a grande maioria das pessoas tem no início de vida, né? Dificuldades financeiras, inclusive, estudando em escola pública, como você bem mencionou. E desde pequeno, isso é meio que comum, Ricardo, entre os policiais que têm gosto pela função, né? Esse desejo de ser policial nasce lá na infância mesmo, né? Assim foi comigo e fatalmente com outros policiais. É na infância, esse desejo de ser polícia surge lá atrás e a gente vai fazer o possível para alcançar esse sonho, né? Realizar esse desejo. E o bispo tem essa história bem bonita de vida. Ele, antes de assumir ali o batalhão, ele também trabalhou na escola, né? Na Tiradentes. Então, ele traz essa bagagem já da educação, das vivências de vida dele lá no Colégio Tiradentes para dentro do batalhão e é um servidor muito querido pela troca. Bom, uma questão interessante, Thiago, por mais que a Polícia Civil invista em tecnologia, né? Em efetivo, ou a Polícia Militar, Polícia Civil, o principal parceiro ainda da Polícia Civil continua sendo o cidadão, né? O pai de família, o cidadão. Esse realmente continua sendo ainda o principal parceiro da Polícia, né? Com certeza. Nós trabalhamos... O produto nosso, Ricardo, é a informação, né? E aí a gente vai atrás dessas informações através dos equipamentos, de tecnologia, né? Mas, substancialmente, através da fonte primária da informação, que é a pessoa, né? O cidadão. E a gente fica contente quando a gente recebe muitas informações por parte das pessoas de bem, porque é resultado, né? De que elas têm acreditado realmente nas forças de segurança pública. Então, muitas bocas de fumo, por exemplo, que são derrubadas aí, tanto pela PM, como também pela Polícia Civil, tem na origem, né? A contribuição do cidadão de bem que não aguenta mais ver aquele entre e sai, aquelas pessoas usufruindo de drogas ao céu aberto, expondo famílias da nossa cidade a esse vício. Então, a gente tem, na participação popular, né? Na participação dessas pessoas de bem, uma importante fonte de informação que, levada ao aprimoramento dentro de uma investigação, acaba tendo como resultado aí apreensões de drogas, como essas boas apreensões deste ano, né? Este ano de 2021 foi marcado, está sendo caracterizado pelas grandes apreensões de drogas, né? Polícia militar, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil vai apresentar em breve aí alguns resultados que vão deixar a nossa população cada vez mais contente, no sentido de se sentir segura, que os órgãos de segurança têm feito o seu papel. Então, reforçando a sua fala, Ricardo, a gente pede para que as pessoas de bem, o cidadão aqui de Arquentes procure, né? Tanto a Polícia Civil, como a Polícia Militar, o seguro da fonte, né? O nome vai ser preservado, a identidade do nome da pessoa, isso é muito importante para que a gente que gosta de fazer polícia tenhamos resultados produtivos. Bom, acho que é uma das maiores missões, né? Porque você, praticamente assim, você tem um carinho especial pela região do Vale do Jamari, pelo município de Ariquemes, mas agora você assume uma responsabilidade muito grande no interior do estado, ou seja, nos interiores do estado de Rondônia e uma responsabilidade que eu digo muito maior porque você passa a ser o representante direto do governador do estado de Rondônia nessas ações de implementações, quando está certo de ouvir sugestões e sentar com o governador também e com a equipe da Polícia Civil, o próprio doutor Samir Foad, não sei se eu errei o nome dele, viu? O Samir, ele era aqui do município de Ariquemes, o Samir, entrevistava ele muito o tempo, eu não era nem do tempo da Rádio Rondônia, eu era do tempo da Rádio Ariquemes, lá atrás, antiga Rádio Ariquemes, o Samir Abdul Foad, nosso abraço, o nosso carinho para o Samir. O Guaraná era de Rolha, ainda, né? Era de Rolha. Então, eu acho que é uma das maiores missões, o Tiago, claro que você foi administrador da prefeitura, já foi delegado regional, teve outras missões, mas em momento de pandemia, em situações, que é a missão, né? É, é realmente um desafio grande, como outros que a gente teve a oportunidade, né? De ser colocado à prova, e eu encaro essa responsabilidade, como eu mencionei agora há pouco, como um prestígio, né? Eu acho que não colocaria alguém que não desse conta do recado, né? O governador não seria irresponsável a esse ponto. Então, eu me sinto preparado para essa missão também. Óbvio que a gente, né, nunca é bom sozinho, precisamos ter junto conosco a vontade de trabalhar também dos demais agentes de polícia, dos esquivães, dos delegados. E eu tenho certeza que nós vamos, com a união de todo esse grupo, corresponder às expectativas do governador. E, como você mencionou, né, eu estou tendo oportunidade, né, agora há pouco falava com o Guajará Mirim, que ontem foi apreendido 70 quilos de cocaína lá pela Polícia Civil, lá de Guajará. Estou recebendo as informações agora há pouco de manhã, entrando em contato direto com o delegado. Lá em Nova Mamoré, nós estamos com uma apreensão de droga também, sendo confeccionada. Nós temos na região ali, da região central do estado, alguns crimes de roubo que chamaram muita atenção, Cacoal, de Paraná, e as investigações apontam para a ilustração de autorias e logo nós vamos divulgar. Então, eu estou animado com a possibilidade de conhecer cada rincão do nosso estado de Rondônia e tentar contribuir para que a nossa segurança pública seja fortalecida, né, em todos os cantos do nosso estado. Nós temos prisões que aconteceram ontem, até elementos foram recambiados do Amazonas, questões de homicídio aqui na região. Hoje cedo já tinha reuniões entre os delegados, então, pelo que eu estou vendo aí, a giripoca vai piar. E quando pia, é bom que a população se sente segura, realmente a polícia mostrando o serviço. Doutor, sucesso na empreitada, então, está certo? Tenho certeza que a resposta será dada para a população. Parabenizo o governador do estado de Rondônia por tê-lo colocado, né, então, à frente, sendo aí o responsável por interior. Isso, para o município de Ariquemes, é muito bom, então, está certo? Podia ser uma pessoa lá de Vilhena, um delegado de Vilhena, um de Jiparaná, né, e ainda bem que foi você, né, e ficou, ainda tem, já tem esse olhar para a Ariquemes, e você no alto escalão ali da Polícia Civil, Ariquemes, com certeza, sendo prestigiada. Agradeço pela participação, pelo carinho, a sua mensagem à população de Ariquemes. Eu agradeço também a oportunidade de participar, as suas palavras, e deixar para a nossa população de Ariquemes a certeza, né, de que agora, na área de segurança pública, continuarei a contribuir com o nosso município. Então, estou aqui à disposição, eu divido o expediente entre a Unisp, aqui em Ariquemes, e também a capital, Porto Velho. Eu estou nesse trânsito, né, semanalmente eu vou a Porto Velho, amanhã irei lá de novo, né, amanhã formalmente será a posse, né, eu já estou trabalhando há quase um mês, mas amanhã oficialmente será a posse dos diretores de departamento lá na capital. Então, eu estou indo para lá amanhã novamente, tomar posse, efetivamente, aí eu vou fazer uma fotinha lá e mandar para você aí, tá bom? Um abraço, Tiago. Um abraço a todos. Fica com Deus. Um abraço ao delegado de polícia, doutor Tiago Flores. Vamos falar de... Que Pizza. Confira o recado agora da Que Pizza. Agora na Que Pizza, tem super promoção de pizza e esfirras abertas. Isso mesmo, pizza com 10 fatias, apenas R$ 29,99. Esfirra de calabresa a R$ 2,00 a unidade. Esfirras nos sabores de carne, queijo e frango, 10 unidades por R$ 15,00. Que Pizza. Forno a lenha com o melhor sabor da cidade. Faça seu pedido a partir das 17 horas até as 23h30. Disque entrega, 35367042. Que Pizza. Tancredo Neves, 3.789. Frente ao Senai. Vamos conferir um recado rapidinho das Lojas Royal. Bebereiro já começou com incríveis promoções aqui na Lojas Royal. Não é isso, Adriana? É isso, Patrícia. Uma sessão em calçados com 50% de desconto à vista ou 40% em três vezes o nosso crediário próprio ou no cartão. E olha só, você que quer deixar sua casa ainda mais linda, sessão de cama, mesa e banho está imperdível. Tem muita novidade, muita coisa linda, você não pode perder. Vem para a Royal, aproveite nossas formas de pagamento. Compre agora, comece a pagar com 90 dias em três vezes, cinco vezes para 60 dias ou sete vezes direto no nosso crediário próprio. Válido para as duas lojas, Patrícia. O que você está esperando? Corre agora para a Lojas Royal. Uma sempre perto de você. Olha, daqui a pouquinho estarei levando ao ar para vocês uma live que aconteceu ontem. O governador do estado de Rondônia, juntamente com especialistas, realizaram uma live, quando está certo. Essa live teve por objetivo passar informações à população do estado de Rondônia. Eu quero parabenizar até o governador, o coronel Marcos Rocha, né? Então, informações sobre a atuação do estado, especialistas falando sobre a questão do Covid. E nós fizemos o quê? O governo, então, iniciou o debate, enfatizando o esforço por parte do Poder Executivo no combate ao Covid-19, primando sempre pela transparência. O governador fez uma explanação. Na sequência, os profissionais falaram, mostraram números a nível mundial, estadual, algumas informações importantes. Então, daqui a pouquinho, nós estaremos levando ao ar para vocês a live na íntegra, em dois blocos para você. Eu acho importante, são dados importantes e nós estaremos levando o ar para vocês na íntegra, tá bom? Eu vou um rápido intervalo e já retorno.